Como é bom transar, caputa profissional Desce logo pro Z3, de um jeito sensacional E como é bom fuder, caputa profissional Vai fuder, no calor de 30 graus Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda Como é bom transar, caputa profissional Desce logo pro Z3, de um jeito sensacional E como é bom fuder, caputa profissional Vai fuder, no calor de 30 graus Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na goela profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Como é bom transar, capo tá profissional Desce logo pro Z3, de um jeito sensacional Oi, como é bom poder, capo tá profissional Vem fuder, com calor de 30 graus Como é bom transar, capo tá profissional Desce logo pro Z3, de um jeito sensacional Oi, como é bom poder, capo tá profissional Vem fuder, com calor de 30 graus Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na guarda profunda